O Maranhão Dança do corpo, tambor de mina, festa do divino e do bumbá meu boi Matracas, abombas, orquestras e bandeirões, meu boizinho barrica divulgando os artesões César Teixeira, Rogério do Maranhão, Josias Sobrinho, cantam vai no São João Matracas, abombas, orquestras e bandeirões, meu boizinho barrica divulgando os artesões César Teixeira, Rogério do Maranhão, Josias Sobrinho, cantam vai no São João Ponte das Tebras, Ponte do Ribeirão, Baluarte de São Cosme, São Damião Igreja do Carro, Palácio dos Leões, atrações turísticas da cidade dos Sobradões O Maranhão do folclore brasileiro Com suas lendas, com suas lendas, crenças e tradições Dança do corpo, tambor de mina, festa do divino e do bumbá meu boi Matracas, abombas, orquestras e bandeirões, meu boizinho barrica divulgando os artesões César Teixeira, Rogério do Maranhão, Josias Sobrinho, cantam vai no São João Matracas, abombas, orquestras e bandeirões, meu boizinho barrica divulgando os artesões César Teixeira, Rogério do Maranhão, Josias Sobrinho, cantam vai no São João Ponte das Pedras, Ponte do Ribeirão, Baluarte de São Cosme, São Damião Igreja do Carro, Palácio dos Leões, atrações turísticas da cidade dos Sobradões Música 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 Obrigado.